Olá, boa noite, meus queridos e amados irmãos, quero falar um pouco da palavra de Deus aqui rapidamente, só um texto bíblico aqui para ficar para meditação, tá bom? A meditação da tua vida. Ah, irmão, para quem é essa meditação? Para quem ouvir? Se você ouvir ela hoje, amanhã, depois, 2023, 2024, 2025, não importa o dia em que você vai ouvir esse texto, mas é um texto aqui bem abençoado, tá? Eu vou ler para você aqui, nós vamos meditar um pouquinho nele, beleza? A palavra de Deus, ela tem que ser explanada, gente, ela tem que ser falada, se a gente não falar, se a gente não clamar, as pedras clamarão, é assim que a Bíblia descreve. O texto é João, capítulo 3, versículo 16, algumas pessoas costumam dizer, evangelho segundo Jesus Cristo, que escreveu João, capítulo 3, versículo 16, evangelho de João. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Pessoal, a pergunta que eu te pergunto aqui agora, e você responde para você mesmo, você teria coragem de dar o teu filho, o único filho teu, pelo ladrão de botija, pelo ladrão de bomba, pelo ladrão aí de bicicleta, um ladrãozinho aí qualquer, ou pelo ladrão de banco, não importa. Você teria coragem de fazer isso? Pois é, eu não estou mandando você fazer isso por ninguém. Por quê? Eu estou só te dizendo que o peso que Deus sentiu no coração dele ao dar o único filho que ele tinha para morrer por mim e por você. Mas por que Deus fez isso? Porque eu e você somos especiais para Deus. Nós somos pessoas importantes para Deus. Muitos reis reinaram aqui na terra, muitos reis tentaram dominar a nação de Israel e não conseguiram. O que Deus fez? Ele mandou o filho dele, como está escrito aqui em João 3,16. Por quê? Porque Jesus tinha sangue inocente. No capítulo 2 de Mateus, no primeiro livro do Novo Testamento, fala que Jesus correu o risco de morrer. Ali Herodes queria matar Jesus. Só que como o anjo avisou a José e Maria, eles fugiram para uma outra cidade. Voltaram quando Jesus estava maior. Aquelas crianças morreram naquela época. E se eu te disser uma coisa aqui agora, que se Jesus tivesse morrido quando ele era bebê, ele tinha retornado diretamente para o céu e não teria derramado o sangue inocente na cruz do Calvário para pagar os meus e os teus pecados. Hoje eu e você podemos dizer, Deus foi bondoso conosco. Irmão, passamos por sofrimento na vida? Sim, querido. Mas deixa eu te falar uma coisa aqui, você ser bem sincero contigo. Eu e você aceitamos Jesus para morar no céu, para adquirir a vida eterna. Não para parar de sofrer. Porque enquanto vivemos nesse mundo, nós vamos passar por luto, tribulações, sofrimentos. Só que eu quero te deixar uma palavra de ânimo. Apocalipse capítulo 21, versículo 4, fala que no céu não haverá planta, não haverá dor, não haverá sofrimento, só haverá alegria. Lá não tem morte. Se você hoje tem um problema na sua vida, se você é cego de um olho, lá o seu olho vai ser intacto. Se você é aleijado de uma perna, a sua perna vai ser intacta. Se você tem um câncer hoje, lá o câncer não vai existir na tua vida. Acredite nessa palavra, porque ela não é minha. Ela é de Deus. Se você sentir no teu coração de deixar teu nome nos comentários desse vídeo, tu deixa. Por quê? Porque nós vamos orar por você e sua família. Muito obrigado e que Deus abençoe. Uma boa noite.